E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Mesmo quando era lá atrás ou aqui no presente, eu já tô rimando à frente. Essa é a nossa diferença. MC que fala, MC que pensa. Você fala muita coisa, só que nenhuma das coisas compensa. Você fala que eu tô abaixo do seu pé, só que eu acho que você tá fudido. É uma questão de percepção, fala isso para o formigueiro ou para o caco de vidro. O que que acontece? Tá ligado o rimo aqui no freestyle. É um calcanhar de Aquiles, essa é um detalhe. Você não consegue nem encaixar no bicho e truta, então começa se for no lugar. Você tá ligado, né meu truta? Eu vou ter que ir agora, já vi. Eu vim abismado pra te matar. E aí parceiro, eu vou te bater. E quem tá na voz agora aqui é o Renan Zim. Como ele disse, a revolução vem debaixo. Você não tá vendo que eu sou pequenininho? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Foi só uma rima, nem era a melhor que eu tinha que mandar, então vou te sarsalhar. E aí parceiro, tudo isso que você falou. Você tá pausado, eu tenho que te matar. Fala isso até para o formigueiro ou caco de vidro. Eu vou mostrar nesse capricho. O formigueiro eu sigo já jogando água. No caco de vidro eu sigo jogando no lixo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você é baixinho e igual o Romário. Só que comparar com um altão, tipo o Ralandi, você vira um otário. Agora você entende, tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador. Mas todo imperador um dia caiu. Só que você não percebeu? Não sou imperador, sou MC. E aí parceiro, você fica quieto que eu vim de baixo hoje e agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado, eu já passei fome. Hoje no ranking de A7 eu rimo na aldeia. E comete falha. Passa fome na batida, agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença. Tá ligado, mano, que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. Aê, sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha. Cê não tem alimento pra me alimentar. E aí parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater na agora é a ladainha. Comigo você nunca tá passando fome até porque o Renanzi sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que cê não entende. Noventa vem com fome o Bolsa Família. Espalhando para todo mundo nutrientes. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda. E conta essa letrinha que nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família? Agora cê dá falha. Aí meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada. Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. E aí parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater aqui é sem pudor. Você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu mostro o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada. Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro. Que pro povo ele deu foi o quê? Nada. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou te explicar. Até porque eu nem quero o assunto de política truta. Senão o Instagram vai derrubar. E aí parceiro, eu vou ter que agora te dizer. Eu mando agora na disciplina. O Lula é um cara que falta da dedo. E o 90 o cara que falta rima. Eu comecei fazendo rima. Você que se comprometeu. Cê começou falando sobre história. Quer falar da sua trajetória? Cê vai pro museu. Porque cê tem as suas histórias. Trajetória eu também tenho meu. Mas eu posso falar que eu já te amassei no tanque. Já te amassei no coliseu. Tem que ser um negócio de gás. Uma obra-prima. Se tu quiser eu te empresto uma rima. Porque se fosse uma escada. Cê teria mil suportes subir em cima. Essa é a sua vida. Eu te atropelo igual carro. Quando cê vê o estrago que eu causo. Cê começa a dar um trago no cigarro. Vamos bater com a títica. Vamos lá rir nesse lugar de todo. Eu vi que o Johnny travou muito no primeiro round. Acho que ele ficou nervoso. Por isso que hoje pra mim você é um iniciante. Como vai perder na segunda fase. Esquece a sua revanche com o Kant. Meu mano, na moral, deixa eu falar. Você tá falando demais. Mas sabe que cê não vai bancar. Porque mano, deixa eu te dizer. Hoje cê vai se fuder. Um bolso eu vou guardar. Mas o outro bolso, Kant, eu vou guardar pra você. Você falou que você não é oferenda. Mas você sabe mano, então aprenda. Falou que você vai nadar, 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 nadar. Trombou com o megalodente. Ele vai te mastigar. Você é que você é só um peixinho. Acabou contigo mano. Você tá ligado que Johnny é um só caminho. Me bateu em vários lugares no Brasil. Ai carai, coitado. Com certeza esse daqui tá fumado. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei. Quem te amassei foi eu. Não sei quem, não sei quem lá no Rio. Arrombado, você só me ganha quando for lá no coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família. Tem todo mundo lá em brasa. Você paga a passagem de todo mundo. E ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amassei a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso, né? Você fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte você não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no coliseu. Não foi só no coliseu, meu mano. Basta se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Fred Kruger com a batalha? Que batalha, pô. O prêmio da batalha era hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do coliseu, pelo visto, não tem nada. Onde o sede ainda ganhei lá. Caralho, jurado Netar Moreb. Jurado Netar Moreb. E você parece a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado. Não vou desafiar o jurado, eu vou fazer assim. Irmão, nós cresceu aqui. Esse eu nunca vi. Irmão, não sabe o meu rimeu é rara. Daqui Web. Quem matou o Neo? Vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web. Você é comédia. A sua história é falsa. Nós encontra em Wikipédia. Sim. Você vai apanhar. Esse filme eu já vi. Várias vezes eu levantei. Várias vezes eu caí. Pelo visto, hoje é a volta. Da volta do guri. Onde ele tombo brado e se arrependeu de se tornar um MC. Agora você vai cair. Eu vou te jogar no meio do povo. Eu não ligo mais pra nada. Eu nunca vou ter a cara da Globo. E agora você toma. Porque eu tô na busca do topo. E aí sumido. Como é que tá? Você tá pronto pra sumir de novo? Tá ligado que eu vou te bater. Depois desse couro que você vai tomar. Não sei onde vai se esconder. É melhor você vir pra essa guerra. Porque o prado aqui não tem trégua. Você tomou free free. Então grita bim bim. Vai correr igual Papalego. Papalego, a sua rima é Acme. Você saia no pinote. Falando que eu sou Papalego só porque você copia o coiote. Você tá ligado? Por isso vai ser boicote. Cada rima que eu faço sai no trago. Como se tivesse mira é headshot. Você fala que eu sei gritar. Que eu só sei apanhar. E você não sabe apanhar. Primeiro o jab vai cair. Pra entender que eu vim ir. Eu sei bater. Mano, eu sei levantar. Sei fazer muito mais do que você. Você fala muita fita. Faz cara de mal. E coloca pra frente. E não tenho respeito. E eu vim com a munição certa. Pra testar. Pra ver se é de aço teu peito. Não sei o que não. Por isso que você toma um pau. Já que é ip, ip, bibi. Apanhou. Isso é tudo, pessoal. Tô pronto para assumir de novo. Eu te respondo, irmão. A morte não me matou. Me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha. E eu falo que cê é indeciso. Tô pronto para assumir novamente. E pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara. Eu já mato facinho. Cada rino é um fatality. O ouço fina e xirrim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão. Eu sou o padreiro. Sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais. Então, padeiro. Vê se cê me dá quatro pões por dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda. Não entende, pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90. Dez pões uma coca e duas plant-line à vista. Tá suave, você é um mané. O cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer. Tá suave, meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais. Te vendo o pão. Só não vendo o meu sonho. Porque ele tá caro demais. E morre na pobreza. E morre na tristeza. Depois chegar no quarto. Chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais. Eu respondo que cê se fudeu. Cito emicida. Vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap. E não é só você. Para de olhar pro seu umbigo. Cê sabe que cê vai morrer. Fala que eu vou morrer na pobreza. Tá suave, eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar. Agradeço por levantar. Nem tem sentido. Por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook. Conhece pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau. Olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbelical. Hipócrita. Cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Tavi vai chegando na descreza agora na levada. A sua tatuagem eu acho que eu vou fazer um corte e deixa ela modificada. Vou jogar navalha no pescoço porque sabe que agora aqui cê não manda nada. Olha como a vida muda. De maior campeão virou o maior saco de pancada. Você não consegue, por isso o Tavim chega. Prossegue, pra mim você é um nerd. Então para, olha pra sua cara. Drogado, eu acho que cê faz propaganda para o Proerd. Aê, você não consegue por isso, mano. Tavim, que vai chegando na improvisação. Eu falei que cê faz propaganda para o Proerd. Mas o rap é a savana e a batalha. Eu sou o leão. Só que desculpa, meu mano, você não faz tão improvisado. Vai perder porque é um arrombado. Vou te matar por ordem dos índios mais pesados. Porque contra o Cut, cê sabe, você fica off the line. Você é Thomas Shelby contra mim, cê só toma as punchline. Pode pôr, meu mano, que de você é o Cut, mata eu não morro. Você é o Shelby, eu sou o John Wick. Não devia ter mexido com o meu cachorro. Agora eu vou falar com a sua vida. Sinceramente, meu mano, cê sabe que você não anda bem em cima dessa batida. Nunca ouviu Legião Urbana? Por isso, meu mano, que eu sou andarilho. Filhos que não entenderam seus pais. Pais que nunca entenderam seus filhos. Legião Urbana riu minha avulsa. Mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. Eita, não, cê tá fudido. Eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Criança, nessa batida, roleta que se conhece é do Pondinho e Companhia. Esse é o seu fim. Entre navalhas e apostas, eles apostaram em mim. É o Pondinho e Companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Então eu sou verdadeiro, o jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Você é o incompetente, o solo da aldeia eu mancho com o sangue do aborrecente. Porque a minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda. É por isso que sua música é ruim. Sinceramente, você tá tomando pancada porque você não tem levada. Tá estudando música porque se você não aprende nada. Nessa história, fone de ouvido, você lembra da escola? Porque eu lembro de mim saindo da escola com o rap na mente e minha mente lá fora. Com a mente lá fora eu me concentro e você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido, só que eles me escutam, eu tô com fome de ouvido. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto, é nóis, falou.